Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. A nossa aula de hoje, na realidade, vai ser um exercício resolvido que envolve o conceito de média, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, nós vamos trabalhar esses conceitos utilizando uma situação-problema. Então, vamos lá. Dando início à nossa aula, nós temos aqui o enunciado que diz o seguinte. Um levantamento dos preços à vista de gasolina e de álcool em alguns postos da cidade está mostrado na tabela abaixo. Então, aqui nós temos os preços de dois combustíveis, da gasolina e do álcool em uma determinada cidade, e mostrando algumas diferenças entre eles, tá legal? E a pergunta é, qual a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação dos preços de cada combustível e qual o combustível tem os seus preços mais homogêneos? Então, o que a gente precisa utilizar para estar resolvendo essa situação-problema? O conceito de média, de desvio padrão e também de coeficiente de variação. A partir do momento que nós temos esses dados, a interpretação desses dados vai fazer com que nós possamos responder a pergunta do item B. O que que vem a ser a média, pessoal? A média, na realidade, ela é a somatória dos dados, dividindo pelo nosso número total de dados. Então, aqui no caso, nós temos seis dados para cada um dos combustíveis, então nós temos seis valores de preço, ok? Que foram coletados em seis postos de gasolina diferente numa determinada cidade. Então, qual seria a média? Então, a somatória desses dados, dividido por seis, que é o número total de dados que nós temos. Como que nós calculamos o desvio padrão? O desvio padrão, na realidade, ele está relacionado com a diferença entre o valor médio e cada medida. Então, esse X que está representando aqui na forma é o valor médio. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a média desses valores e vamos subtrair a média de cada um dos valores individuais. Uma vez que nós temos essa diferença, nós vamos elevar essa diferença ao quadrado. E o que está sendo colocado aqui na expressão é a somatória dessas diferenças ao quadrado, dividido por N menos 1. N é o nosso número de dados, então o nosso número de dados total menos uma unidade, tá legal? E o coeficiente de variação ou também desvio padrão relativo, na realidade, é a relação entre o desvio padrão, dividido pela média vezes 100. Eu gostaria de explicar esses conceitos para vocês totalmente aplicado nessa situação problema, que acaba sendo mais tranquilo para que a gente possa visualizar, tá legal? Então, aqui nós temos a nossa tabelinha com os valores da gasolina e os valores do álcool. E nós vamos começar pela gasolina. Então, como que nós calculamos a média desses valores aqui, desses preços da gasolina? Então, nós vamos somar todos os valores aqui da tabela, 2,61 mais 2,64 mais 2,56 mais 2,61 mais 2,60 mais 2,58, tudo isso dividido por 6, que é o nosso número total de dados, ok? Nós temos 6 valores de preço. Então, isso vai totalizar aqui um valor de 2,60, tá legal? É importante nós mantermos duas casas decimal, porque nós estamos falando aqui de um valor em reais, né? Os nossos dados aqui estão todos com duas casas decimal. Então, esse é o preço médio da gasolina nessa cidade que foi feita essa investigação aí dos preços. Como que nós vamos calcular o desvio padrão? Então, eu montei uma tabelinha aqui, o que que tá representando o x? x é a média. Quanto é a média, pessoal? A média é 2,60. Acabamos de calcular. O que que é x menos... o que que é x1 aqui? Esse x1, ele está representando todos os nossos valores aqui individuais que foram coletados nesses postos de gasolina. Então, o que que nós temos aqui na primeira linha? A média, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a média e subtrair do primeiro valor, que é 2,61. Isso vai dar 0,01. Esse valor nós vamos elevar ao quadrado, que vai dar 0,0001. Nós vamos fazer isso para todos os valores. Então, a média, menos 2,64, ok? Esse resultado elevado ao quadrado e assim por diante. Então, vamos pegar a média, subtrair cada valor isoladamente e esse resultado elevado ao quadrado, que é o resultado que nós vamos ter aqui nessa última coluna da nossa tabela. Uma vez que nós fizemos isso para todos esses valores individualmente, nós vamos fazer a somatória desses valores, que vai dar 0,0038. Ou seja, a somatória de todos esses valores aqui da última coluna. Uma vez que nós temos esses dados em mãos, o que que nós vamos fazer? Vamos calcular o desvio padrão. Então, quanto é o desvio padrão? Vai ser essa somatória, que é 0,038, dividido pelo número de dados menos 1, ou seja, 6 menos 1, dividido por 5. Então, o desvio padrão vai ser igual a 0,028, tá legal? E agora, nós vamos calcular o desvio padrão relativo, ou o CV, que é o coeficiente de variação. Então, para fazer isso, nós vamos dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100. Então, nós vamos ter aqui um desvio padrão relativo, um coeficiente de variação de 1,08%. Tá legal? Agora, nós vamos aplicar os mesmos cálculos para o álcool, para o etanol. Então, a média, nós vamos somar todos os valores, 1,90, mais 1,79, mais 1,88, mais 1,81, mais 1,88, mais 1,84, dividido por 6, que é o número total de dados, que vai dar 1,85. Para fazer o desvio padrão, eu fiz a mesma coisa. Nós temos aqui uma tabela, a primeira coluna representa a média, e a segunda coluna, cada um dos valores individuais. Então, nós vamos pegar a média e subtrair do primeiro valor, ok? Esse resultado elevado ao quadrado. A média, menos o próximo valor, quanto deu elevado ao quadrado. E assim por diante, vamos fazer isso para os seis valores que nós temos, ok? Uma vez que nós fizemos isso, tendo essas diferenças ao quadrado, nós vamos fazer a somatória desses valores, que vai dar 0,096. Então, aqui nós temos a somatória da última coluna da tabela, que é a diferença entre os valores ao quadrado. Tendo isso, nós vamos calcular aqui o desvio padrão, tá legal? Então, nós vamos ter aqui a somatória, aqui só, perdão pessoal, eu vou até corrigir aqui com vocês aqui, tá legal? Então, aqui nós temos, na realidade, 0,096, tá certinho? Acho que para mim apareceu diferente, não, não tá certinho, não. Então, vamos lá. Aqui, para o valor do desvio padrão, a gente entende, nós temos um sobrepondo o outro aqui, ó. Então, nós temos aqui, na realidade, tá? Para calcular o desvio padrão, 0,0096, dividido pelo número de dados, menos 1. Então, dividido por 6, menos 1, tá legal? Isso vai dar 0,044, tudo bem? Então, esse é o valor do desvio padrão, tá legal? E o que nós temos que calcular agora? O desvio padrão relativo, coeficiente de variação, que é o CV. Então, nós vamos dividir o desvio padrão, que é 0,044, pela média, vezes 100. Então, nós vamos ter um desvio padrão relativo de 2,38%, tá legal? Agora, vamos interpretar esses números, ok? O que que esses números significam? E aí, nós vamos responder a essa pergunta. Qual é o combustível que tem os preços mais homogêneos, tá legal? Pessoal, sempre que nós vamos fazer uma comparação, é interessante, tá legal? Que nós utilizamos o coeficiente de variação, ou seja, o desvio padrão relativo. Por que o coeficiente de variação? Nesse caso, nós temos uma média de 2,60 para a gasolina e de 1,85 para o etanol. Então, esses são os valores dos preços, esse é o preço médio para esses combustíveis na cidade que foi investigado. Quando nós analisamos o desvio padrão, nós vemos que a gasolina, ela tem um desvio padrão menor do que o etanol. Mas só analisar o desvio padrão, ele não é uma ferramenta importante para nós, porque nós estamos comparando dois valores que apresentam médias diferentes. Então, se nós temos um desvio padrão de 0,028, ele reflete de uma forma nesse valor mediano que nós temos. Então, para que nós possamos comparar, é sempre importante que nós tenhamos o desvio padrão relativo. Isso sim me permite fazer uma comparação. Caso contrário, eu só poderia fazer uma comparação pelo desvio padrão se nós tivéssemos média com o mesmo valor. Como essas médias não têm o mesmo valor, é interessante que, para que nós possamos comparar esses dados, nós utilizamos o coeficiente de variação, tá legal? O desvio padrão, pessoal, o que ele está nos mostrando? O quanto que os resultados, o quanto que os valores estão oscilando, tá legal? Então, isso que é importante de nós observarmos, tá legal? O quanto que esses valores estão se dispersando. É isso que o desvio padrão está nos mostrando. O quanto que cada valor se distancia do valor médio. Quando nós observamos o coeficiente de variação, o que nós observamos? Que nós temos um coeficiente de variação de 1,08% para a gasolina e de 2,38% para o etanol. O que que significa? Que no caso do etanol, como nós temos um coeficiente de variação maior, os resultados estão se dispersando mais, porque o coeficiente de variação é maior. Ou seja, os resultados, eles estão variando mais. É isso que o coeficiente de variação está nos mostrando. Qual é a pergunta? Qual o combustível que tem os preços mais homogêneos? Ou seja, qual o combustível que os valores se dispersam menos? Então, como o coeficiente de variação é menor para a gasolina, significa que a gasolina apresenta os preços mais homogêneos, estão se dispersando menos. Ok? Então, sempre que vocês quiserem comparar duas medidas, dois valores, é interessante, né? Sempre que vocês querem comparar a dispersão desses dois valores, é interessante utilizar o coeficiente de variação e não o desvio padrão. Nós só podemos utilizar um desvio padrão para fazer uma comparação se a média entre esses dois valores forem exatamente a mesma. Tá legal? Pessoal, espero de verdade ter ajudado vocês com esse vídeo. Aproveita esse momento para falar um pouquinho do nosso e-book. Saiba como aprender mais estudando menos. É um material que foi construído com base no conhecimento de neurociências, de modo a ajudar vocês a atingir realmente um aprendizado significativo no qual vocês possam estudar menos, mas de uma maneira muito mais proveitosa. Tá bom? Esse material é totalmente gratuito. Ele está disponível no nosso site. www.thebestprofessor.com.br barra e-book, tracinho gratuito. Ok? Vocês podem baixar o material gratuitamente. Se vocês tiverem dúvidas, deixem as dúvidas de vocês na forma de comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha para a gente saber. Isso é super importante. E aqui seguem os nossos contatos. Contato arroba thebestprofessor.com.br A minha página no Facebook, o meu Instagram e também o site do The Best Professor. Aqui eu deixo para vocês uma sugestão de estudo, que é o livro de análise química quantitativa do Harris. Tá legal? Tem bastante exercício sobre esse conteúdo. Tem um conteúdo bem legal para vocês estarem estudando. Tá legal? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero verdadeiramente que esse vídeo tenha ajudado vocês mais uma vez. Tá legal? Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.